Mulherada que dança Bole, 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 bole Mais uma vez Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É sim, é uma dança nova Que bole, 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 bole Quero ver, hein? É uma dança nova Que bole, bole, bole Quero ver, então quero ver se tá todo mundo aí Bole, bole, bole As lourinhas Bole, 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 bole As moreninhas Bole, 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 bole As pretinhas Bole, 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 bole As magrinhas Bole, 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 bole As gordinhas Bole, 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 bole As gostosinhas Bole, 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 bole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole É sim, é uma dança nova Que bole, 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 bole É uma dança nova Que bole, bole, bole Não solta o corpo, solta o corpo Bole, 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 bole É Bole, 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 bole Sim Bole, 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 bole Atenção, atenção Todo mundo até o chão Pede pra parar Quem gostou dá um grito Agora pra ficar melhor ainda Eu quero ouvir o gritão da rapaziada Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá E o passe ou não por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a peito E a peito pede vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Que você esqueceu Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Vamos nessa Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá E o passe ou não por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E a peito pede vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Bora, gente Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Bora lá Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Mestre Tuta Ele tá gravado só você e eu Tá bonito, tá bonito Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Só você e eu Tá gravado só você e eu Nessa que meu barco desabou Em cima Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Ele tá gravado só você e eu Ele tá gravado só você e eu O que é isso?